Bom dia aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal, não era um vídeo planejado, mas aconteceu. O que acontece quando a gente mistura um piso de azulejo liso, um dia de chuva, logo chão molhado e pneu molhado ao mesmo tempo. Bom, é isso aqui que a gente ganha. Aconteceu um pequeno acidente, eu entrei na garagem, quando eu fui entrar na garagem, que eu entrei, fui desviar do carro e perdi a roda traseira e fui direto para o chão. Então assim, para quem tem uma garagem de azulejo liso, tomar cuidado aí dia de chuva, pode acontecer, o pneu estava molhado, o chão estava molhado, eu fui virar, perdi a traseira devagarzinho, a moto pesada, não tem jeito, fui para o chão. E aí acontece o seguinte, eu estou aqui com um pisco antigo, ele está até funcionando direitinho, a lâmpada está boa, apesar de estar meio enferrujada aqui a partir dos contatos, mas está até acendendo, ainda está acendendo. Então como eu estava falando, ele aqui não quebrou, ainda funciona. O que outra coisa que eu tive de dano aqui quando eu caí, já até tirei aqui o pedal de câmbio, o pedal de câmbio deu uma entortada para dentro e ele deu uma entortada aqui também. Então eu vou ter que prender isso aqui em uma amostra para poder abrir, porque agora ele está batendo no carcaça do motor. Esse arranhãozinho aqui já estava, mas acho que piorou um pouquinho aqui. E foi basicamente só isso, quebrou o pisco traseiro e amassou o pedal do câmbio. Esta moto estava toda direitinha, mas aí o que acontece? Eu vou ter que trocar, e aí você não acha um pisco de DR650 por aí. Então assim, provavelmente talvez até encomende um conjunto de piscas completo para esta moto, porque eu descobri que o meu pisco dianteiro é de um tamanho, e este aqui é de outro tamanho, menorzinho, é igual o que está atrás. Mas, então assim, eu decidi primeiro comprar uma coisa para resolver o problema, comprei um piscazinho aqui de IES, vou ter que cortar os fios e soldar no pisca que quebrou, e botar no lugar e ver como é que vai ficar. Provavelmente como a lâmpada tem menos watts, ela provavelmente vai piscar mais rápido. Vamos ver, isso eu vou testar daqui a pouquinho. Bom, como é que eu vou fazer este processo? Eu descobri que os meus piscos, este aqui é o cabo que vai no chicote, ele tem um conectorzinho especial, eu vou ter que aproveitar ele. E aqui, eu não sei se este pisco é o original da moto, apesar de que ele parece muito com o original da moto, ele aqui está preso, enrolado. Não está um conectorzinho bonito, até aqui deveria ter um conectorzinho bonito. Aí o que eu vou fazer aqui é que tem uma com azul e um verde. Aí eu só estou vendo aqui qual é a cor, né, do preto e do preto com branco, né, o verde no preto com branco. E aqui o outro pisca, como também é a Suzuki, né, de IES, também tem as mesmas cores, né, o verde e o azul. Eu vou ligar nos mesmos fios aqui do chicote que estava o outro. E aí eu vou soldar esta partezinha aqui, né, vou fazer uma emenda e passar fita isolante. E aí ver como é que vai ficar. Então galera, está aí, está aqui o pisca antigo, quebrado. Aqui tinha os dois fios, o verde e o azul, que estavam conectados no chicote da moto. E aí o que eu fiz aqui, eu só fiz uma emendazinha básica, no azul e no verde, no pisca da IES. Reaproveitei o cabo inteiro, que é do tamanho que eu preciso, e já tenho o conector aqui, né, que é o conectorzinho já pronto para o chicote. E aí, eu fiquei preocupado da diferença entre ele ser muito grande e o pisca piscar muito diferente. Mas vocês podem ver aí que está bacana, não está ruim. Levando em consideração aí que isso aqui é um paliativo, é um conserto rápido, é para ter um pisca, porque aí eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou comprar um conjunto de piscas novas e tal. Se eu troco por um conjunto de LED, que é uma parada que eu já estava pensando em fazer, que é uma modificação maneira, que economiza uma energia aí na moto. Para quem tem moto com problema elétrico, tem muito problema elétrico, principalmente de não carregar a bateria e tal, você colocar a iluminação de LED na moto, diminui a carga no sistema elétrico e pode ajudar aí a bateria a recarregar. Então, basicamente é isso. Aí, quando eu terminar de montar aqui e botar de volta no lugar, eu vou isolar aquele pisca ali, prender o parafuso e pronto, está consertado o pisca. E aí, eu vou ter que dar um jeito de desamassar o pedal do câmbio, dando umas porradas nele com marreta e madeira. Vou ver o que eu vou fazer, onde é que eu vou prender, porque eu estou sem morsa, mas isso é outra história. Valeu, galera. Um abraço aí. Depois eu vou mostrar como não ficou montado aqui. Então, é aí, galerinha do YouTube terminando o vídeo, que a bateria acabou, tive que botar a câmera para recarregar. Está aqui o pisca antigo, do outro lado, que ainda está inteiro. Eu aproveitei para, como eu precisei tirar para levar na loja, para comprar um parecido, passei os fios para um lugar melhor do que estava antes, que o fio agora está mais bem passado. e aqui o pisca novo da IES. Ficou até legal na DR, não posso dizer que ficou ruim, não. Está bem firme, não vai sair daqui. Uma porquinha de fixação. E eu passei o fio também para um lugar melhor do que estava passando antes. E aí, está aí. Funcionando. E aí, já tem um pisca aí para iluminar o caminho aí. Resumindo, Eu não ia achar um pisca de DR em nenhum lugar para vender. Achei essezinho de IES aqui. A lâmpada é diferente, é uma lâmpada de 16 watts, daquela lâmpada de soquete. Não é dessas de encaixar e girar, que nem aquela antiga que tem ali. E ficou legal. Ficou bom. Até combinou com a moto. E é isso aí, galera. Fica aí um abraço aí para vocês. E vamos para o próximo vídeo, Que provavelmente vai ser Sobre a limpeza do carburador que eu vou fazer daqui a pouco. Um abraço.